Todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos, o disco me deu de sete velhos, vai ligar, um, dois, três Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos no farol E os recifes lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Lá dos Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Pouco seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Hoje em cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri norte e sete mares, na verdade eu quero Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos no farol E os recifes lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Lá dos Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Pouco seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri norte e sete mares, navegar eu quero Descubri norte e sete mares, navegar eu quero Tua me ilumina Uma clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Vou a viagem Ubatuba Por mar e nevo em Guarujá Saia vermelha, ilha bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou assim Descubridor que isso é demais Na verdade eu quero É que é meu topo É que é meu topo Tchau, tchau. Tchau, tchau.